Bom, tô aqui antes do vídeo começar pra recomendar pra vocês o melhor revendedor aqui do Watch Pokémon, beleza? Ele vende em todos os mundos, Bushstone, Pokémon Shines, Shined Stones, HDs e contas em todos os mundos, beleza? Sempre sempre confiável, o Gui recomenda, tranquilo? Aqui na descrição tem o link direto pro chat dele, você vai ter que só ter o trabalho de clicar lá e vai abrir uma conversa no Whatsapp com ele. Falando que você veio por mim, você ganha um desconto e ainda ajuda aqui o canal, tranquilo? Vamos pro vídeo! Bom, tô aqui pra anunciar pra vocês o grupo do Zap aqui do canal, beleza? Lá vai ter os subs, vai ter o pessoal que cola nas lives, tranquilo? Lá eu vou anunciar sempre quando sai vídeo e sempre quando estão ao vivo na Twitch, tranquilo? Link aqui na descrição. Bom, tô aqui pra falar pra vocês sobre o Seja Membro, beleza? Não tem gente que tá falando que não tem cartão de crédito ou boleto bancário pra poder pagar. Não tem gente que tá pedindo pra fazer Pix ou alguma coisa do gênero pra mim diretamente. Eu vou começar a aceitar e colocar vocês no grupo da galera que é membro ou sub do canal. Tranquilo? A ordem de pagamento é bem tranquila. São nessa ordem literalmente os privilégios e as vantagens dos sorteios. O primeiro é o Seja Membro número 1, que custa R$2. Você lá só participa do sorteio, não tem cadeira cativa. Bateu 10 pessoas, a gente faz um sorteio e colocam só 10 membros lá dentro. R$8, que é o segundo membro que você tem cadeira cativa em todos os sorteios. E o VIP, não, e o sub da Twitch, que você tem acesso a todos os outros sorteios, mais o exclusivo da Twitch. Beleza? Então, esses são os valores. R$10, R$8, R$2, caso você queira participar, meu contato é aqui na descrição, me chama e fala que você quer participar, beleza? Então é isso, valeu, um beijo, até mais. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui no Ati Pokémon, para darmos início a mais um episódio da série Pokémons que me surpreenderam. Bom, no vídeo de hoje, vocês estão vendo aí que eu estou com uma face aqui, cara. Oi, tudo bem? Vocês vão começar a ver o meu rosto, mas a partir da Twitch. Então, quando a gente chegar a mil seguidores lá na Twitch, eu vou começar a mostrar meu rosto. Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quis reinventar esse quadro, tranquilo? Ah, calma aí, deixa eu te fazer um adendo. Antes do vídeo começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir em todas as redes sociais, eu vou estar aqui na descrição, tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês Pokémons que me surpreenderam. Só que agora eu vou fazer eles unitariamente. Em vez de fazer seis de uma vez só, eu vou fazer um de cada vez. E dessa vez, nós temos aqui o meu querido Shiny Jotun. Cara, o Shiny Jotun, para mim, é uma das evolutions mais fortes presentes no jogo. E eu vou mostrar o porquê. Ele é bem fácil de ser encontrado, ele se encontra aqui em Singer, vou mostrar para vocês. Você pode encontrar a sua primeira forma de Eevee aqui na cidade de Singer. Cadê ele? Cadê o Eevee? 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 Aqui está o Eevee. Então, você pode encontrar o Eevee aqui. Você pode encontrar ele também em Singer, tá? Aqui na casa elétrica. Já na sua forma Shiny, na sua forma normal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, vamos subir tudo aqui. Vem para essa direção aqui, meus lindos. E já passa para cá. Lá no finalzão, você vai encontrar um Eevee. Beleza? Lá no último andar. Aqui, se eu não me engano, é o último andar. Último corredor. Então, já vamos subir a escadinha ali. Aproveitar aqui e dar uma passadinha para dar uma upada. Porque ninguém é de ferro. Sobe lá no último andar. Estamos aqui no último andar. Então, é aqui. Ele tem um respawnzinho aqui. Beleza? E também tem mais locais aqui dessa casa. Caramba, mano. Aqui a casa está cheia, velho. Tenho uma vontade de dar uma upada, velho. Aqui temos mais um. Beleza? Podemos matar ele aí. Nós temos... Lá embaixo também. Acho que no andar de baixo também tem um. A gente vai rápido. Sai da frente. Não, não temos. Se tiver... É aqui, ó. Ah, temos mais um aqui. Tranquilo? Outro lugar que nós encontramos ele é lá em Hunter Village. Chegando aqui em Hunter Village. Vamos abrir aqui o minimapa. O meu minimapa resetou. Porque eu tive que formatar o PC, né? E blá, blá, blá. Vamos até a casa elétrica do Teme Thunder. Bora que bora. Aqui, galera, para quem não conhece, é a casa onde eu dropo o Teme Thunder, beleza? É um Teme bem carinho. Uns 8 a 9k, mais ou menos, aqui no meu mundo, que é o mundo green. Beleza? Bora. Vamos matar aqui também, né? Que eu não sou bobo. Porque eu não sou bobo. Como é que eu dropo um Temezinho em vídeo aí, né, cara? Mais um, né? Mais um em vídeo. Beleza. Sai da frente aí, o Corno Manso. Bora. Aqui temos mais um Jotel. Eu acho que lá no lugar de cima tem mais um. Vamos passar aqui para dar uma olhada. Aqui em cima temos mais um Jotel. E bom, por que ele me surpreendeu? Por conta dos seus moves e da sua tipagem. Vamos começar dando decks nele aqui. Eu não tenho decks do normal, cara. Meu Deus. Meu Deus. Problema resolvido. Vamos a decks aqui. Vamos no normal. Os stats do normal, rapaz, é 3.3 de Especial Attack. Podemos destacar aqui. E a sua Speed ser 3.9. O Shine Jotel, ele é feito com 6 Shine Stones, beleza? É duas a mais que o Vaporium. E temos aqui os stats dele. O HP 3.2, podemos resaltar isso aqui. A Especial Attack 4.3. A sua Especial Deficit 3.85. E a Speed 3.9. Esses aqui são os moves que ele aprende. Ele já vem com um moveset bem interessante por padrão. E aqui está os Technical Machines. Você pode colocar um Will de Charge para potencializar seu dano, porém eu prefiro o Agility. Aqui nos movesetures são os padrões das Evolutions, Hellbell e Swift. Por que ele me surpreendeu, rapaziada? Porque ele tem um cooldown muito, mas muito rápido. E para um Pokémon do tipo elétrico, que é praticamente minoria presentes no time da galera, a maioria aparece como Manectrike, 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 I should Surf, I should Fly. Então, tipo, ele aqui quebra um galho, cara. Ele quebra um baita de um galho e dá dano para cacete. Além de bater muito nos restes. Ele bate muito. Então, cara, ele bate praticamente em qualquer Pokémon, em qualquer hunt do tipo água. Ele amassa, tá ligado? Muito suave. E para up ele é muito interessante por conta do seu kit ser bem rápido, cara. E ser bem rápido mesmo. Então, ele tem um ataque em área legal. Ele tem uns ataques targets bem fortes, como Iron Tail e Agility. Eu coloquei um Shadow Ball nele para potencializar esse dano. Então, vocês estão vendo que eu consigo fazer a rotação inteira daqui de Petalburg só com ele. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelos Suelos, ó. Aqui nos Suelos, vamos matar tudo. Aqui embaixo temos o Slaking, que ele tanca um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, se você quer passar, tipo, correndo que nem um louco, você vai usar os Pokémon. Você vai trocar, você vai passar... Vai mudar o Pokémon que você está usando e blá, 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 obviamente. Mas, aqui, ó, estamos matando tudo. Matando tudo. Aí, aqui no Among Us, temos mais um aqui. Ó, está vendo? Mais um Among Us. Já voltou o cooldown dele, praticamente, ó. Já tem outro Among Us aqui. Voltou o cooldown. Vamos trocar, sei lá, para o Volcaroa, né? Matar aqui os Pokémonzinhos, ó. Pronto. Ele é muito rápido, cara. O cooldown dele é muito rápido. Vocês viram que eu, tipo, eu uso... Eu intercalo um Pokémon e uso ele. Intercalo um Pokémon, uso ele. Intercalo um Pokémon, uso ele. Então, para o Volcar Pokémon, rapaziada, é praticamente assim que você deve usar. Só que esse Pokémon que você tem que intercalar, eu recomendo você utilizar um Pokémon de cura. Tipo, uma Jinx ou uma Hadevoar. Alguma coisa que tenha... Uixi, tá? Ajuda demais. Lá na Ice Stone, na Ice Stone, na Bush Stone, ele é muito útil, rapaziada. Muito útil mesmo. Vocês estão vendo aí, ó. Praticamente, tudo que ele encosta, ele mata. Vocês estão vendo que eu sempre faço essa rotação quando eu quero upar um Pokémon. Coloco um para fora, já volto ele. Tento durar o máximo, porque o kit dele em área é muito forte. Volto aqui. Volto aqui, ó. Tá vendo? Muito suave, mano. Muito suave. Usa um Pokémon. Então, o ponto positivo dele é o Special Tark dele ser extremamente alto. A Speed dele ser extremamente alta. E ele bater demais em algumas Hunts. Tem Hunts que ele não bate bem? Até agora eu não encontrei nenhuma. Tá? Mas se você tem um Shiny Jouton aí no seu time e sabe alguma Hunts que ele não vai bem, deixa aí nos comentários. Eu sempre leio os comentários, rapaziada. Sempre mesmo. Ó. Mantendo tudo aqui, rapaziada. Muito simples, mano. Muito simples mesmo. Ó. Às vezes eu uso ele só. Dá IK em qualquer Pokémon, mano. Dá IK em qualquer Pokémon. Lura 2 aí, ó. Lura o Gaira dos... Pronto. O Gairas morreu. Tá ligado? Poupar ele é muito suave, mano. Ele tanca demais. Pra galera que tá vindo da PXG, eu sei que a galera tem costume na PXG de usar apenas um Pokémon pra rantar. Não é que nem outro Pokémon que os cooldowns são extremamente altos e blá blá blá. Lá você bate revive, bate heal e você consegue sempre ter o seu cooldown. É praticamente a mesma coisa. Só que ele volta por natureza. Então aqui, ó. Vamos usar outro Pokémon. Aí eu voltarei nele aqui. Pronto. O Pawn Shine Jouton não é dificuldade. Não tem dificuldade nenhuma. E além dele fazer a Sante super bem. Então vocês estão vendo aí. A velocidade que esse bichinho aqui faz a Sante, velho. É muito de boa. Muito de boa mesmo. Eu consigo fazer ela inteira, velho. Só com ele. Mas tipo, como eu quero fazer um bagulho mais rapidinho, eu tô trocando pro meu Abbey Pawn. Tô querendo pra ele um pouquinho. Ó. Um Water Leader. Vamos ver. Dois Water Leader. Um do lado do outro, cara. Que top. Então, vamos hitar eles aqui, né, mano. Vou até hitar o outro ali também, ó. Junta tudo ali. Cadê o meu Abbey Pawn? Matou. Pronto. Mata em volta. Eu vou matar ele só com esses dois aqui, velho. Esses dois. Eu aderrei só com esses dois, mano. Opa, bateu bem esse corn, hein. Porra. Opa, dropou uma Winner. E esse aqui eu quero finalizar com o Abbey Pawn porque eu tô upando ele. Ah, ele morreu. Fuck. Esse aqui dropou uma Water Stone. Cara, dois Water Leader. Não dá do outro. Que da hora. Ah, eu não tô com minhas Bind, né, mano. Eu tenho que Bindar tudo de novo. Dá pra pescar os dois, né? Não dá. Não dá pra pescar a Gara dos mais? Nem Poliwarf? Ah, que triste, mano. Achei que dava pra pescar. E funcionava, tá ligado? Opa, outro Water Leader, cara. Caramba. Essa gente aqui tá cheia de Order, mano. Eu vou limpar rapidinho, gente. Pra ir rápido o vídeo, senão eu fico aqui horas e horas falando. Em questão de você fazer um Shine, eu recomendo as Natures Mild e Neutro, cara. Ele não precisa de muita coisa pra mudar a Nature dele, não. Caso você queira mais dano, aí eu recomendo você usar uma Nature que aumente dano. Beleza? O Space Attack, tá? Lembrando, não faça mais Loonery, gente. Nem sempre todo Pokémon vai ser Loonery, beleza? Cadê minhas Love Ball, mano? Meu Deus. Me inventaram uma bagunça. Aqui. Nossa, tô quase morrendo, velho. Não tô querendo fazer Movitour. Um Shine Gyarados, cara. Meu Deus do céu, mano. Um atrás do outro, rapaziada. Que que é isso, mano? Três Order Leader e um Shine, mano. Caralho, 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 caralho. Que pica, mano. Ah, não peguei. Três Order Leaders e um Shine, mano. Que insano, velho. Que insano. Muito da hora, velho. Muito da hora. Bom, vamos terminar aqui a Hunt? Olha aí, Gengar. Caralho, eu vou dar TP logo. Vai que eu vou aqui, né, cara? Já fizemos bastante. Eu vou correr pro final. Vai que eu encontro mais alguma coisa aqui, né, mano? Vai que eu encontro mais uma Order Leader aqui. Aqui no último lugarzinho não tem nada. Então, vamos botar com o meu Jason. Porque o Jason dá muito dano aqui. Nada aqui também. Então, é isso, gente. Vocês vão me perguntar, vale a pena fazer um? Vale. O meu é neutro, ele é de 2014. Então, ele é feito há muito tempo. Muito, muito tempo. Então, eu tenho ele há bastante tempo, cara. Antes da atualização. Eu apostei no Jotun. Pelo simples fato que eu gosto muito do Pokémon. E que o kit dele está muito interessante. Está muito interessante mesmo. Beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos mais separados dos Pokémon Shinies, né? Pokémon normais. Que estão me surpreendendo pós-autorização. Tranquilo? Vocês querem que eu faça os piores também? O que me decepcionou? O que eu esperava demais e acabou não rolando? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aí no canal. Vamos que vamos. Bater 16 mil inscritos. Bora que bora, rapaziada. Batamos recentemente a meta. Vamos aumentar a meta. Tranquilidade? Então, é isso. Um grande beijo do Guiz. E valeu. Me falou. E eu fui. Forte abraço.